O furacão Irma foi perdendo força à medida que avançava pelo território da Flórida, mas deixou pelo menos três vítimas pelo caminho e levado os danos materiais. A cidade de Miami ficou numa situação caótica, com milhares de pessoas sem eletricidade, ruas inundadas e árvores caídas, mas evitou o pior com a deslocação da trajetória do Irma. O furacão tocou a terra em Caius, no extremo sul do estado, com categoria de 4 e ventos de 215 km por hora, mas foi progressivamente regredindo para as categorias 3 e 2. Em todo o estado, mais de 2,1 milhões de pessoas estão sem eletricidade e a companhia estatal já avisou que serão necessárias semanas, e não dias, para restabelecer a energia, apesar da ajuda de equipas vindas da Califórnia ou mesmo do Massachusetts. Donald Trump declarou o estado de catástrofe natural e promete visitar brevemente a região.